Uma ação policial no bairro Vitória, em Governador Valadares, resultou na prisão de dois jovens que, segundo a polícia, são suspeitos de vários crimes. A operação contou com o apoio do helicóptero Pegasus. Quem vai falar mais sobre esse caso é o Miguel. É, Miguel, a gente já tá vendo imagens ali na tela do Pegasus. A polícia chegou aí pra colocar ordem. Você vai me falar detalhes, por favor. Pois bem, Nico, esta operação movimentou o bairro Vitória no fim da tarde desta segunda-feira, né? Também no início da noite. A polícia militar explicou o seguinte, que uma equipe estava no bairro quando viu três jovens conversando no meio da rua. Esses três jovens, segundo a polícia, já são conhecidos no meio policial por vários crimes. Então, os policiais deram a ordem de parada. Um deles aproveitou que uma residência estava aberta, entrou no imóvel e pulou várias casas e conseguiu fugir. Porém, os outros dois foram alcançados pela polícia. Como já foi adiantado esta operação, contou com policiamento aéreo. Pois bem, durante as buscas com estes jovens, a polícia encontrou uma arma de fogo municiada com 20 munições, carregada com 20 munições. Todos os procedimentos foram tomados naquele local. Em seguida, eles foram encaminhados para a delegacia de governador Valadares. Como já foi adiantado também, a polícia informou que eles têm várias passagens por homicídio, tentativa de homicídio, furto, roubo e outros crimes. Agora, a terceira pessoa que fugiu está sendo procurada pelas autoridades. Nico? É, quando pega, chega para reforçar, né? Porque qualquer fuga aí, para lugar mais distante ali, esconder e mata, coisa assim, o helicóptero facilita essa localização, essa identificação. É, se o pessoal tem suspeita sobre eles a respeito de crimes, estão lá com arma de fogo e coisa assim, aí tem que ir lá responder, né, Miguel? É. Obrigado por sua informação, tá, amigo? Obrigado. Obrigado.